No dia 30 de maio, faz 10 anos que foi lançada a primeira videoaula no canal do Cifra Club. E foi essa pessoa aqui, Adriano Ferreira Diniz, foi o primeiro instrutor de violão do canal do Cifra Club. Meu sobrenome é meu anonimato, tava nele. Vamos lá. Começa então. Adriano, começou a gente no Cifra Club? É, exatamente. É se você não tivesse moldado a gente. Não tem nada a ver com a parada. Tá, responde. Essa é a do Carlos. 18 comentários depois. É isso aí, ativa o sininho, deixe seu comentário e até a próxima dos meninos. Cuide, compartilha, deixe seu like. Faz aí todas as suas coisazinhas. Mais um? Mais vários, né? E aí, galera do Cifra Club? Logo esse? Ridículo. Eu acho bonito esse, né? Cláudio Silvino? Esse vídeo é o que você apresenta a gente, velho. Olha lá, velho. Dois novos do ensino todo. Olha ali, velho. Olha ali, velho. Eu não sei o que é pior, velho. Meu Deus. Nossa, você tá assim, velho. Eu tô tortasso, velho. Que som é esse, meu filho? Nossa, era muito melhor disso. Olha com a saudade. O que que aconteceu? Que coisa horrível. Que isso, grande? Você tá sensual, hein, velho? Não, velho. Lavei o cabelo com... qual shampoo, hein? Não, velho. Seu cabelo tava massa. Meu também. Não, velho. Era novo e jovem, né? Ô, você é jovem ainda, porra. Parece a dona. Que isso, velho? Fofão é arregaçado demais, velho. Ô, e esse solo tanto que eu sofri? Você lembra? Você me ajudou lá as coisas? Ah, olhada, hein? Acabou? Acabou. Esse aí, tem que 68. É. Ah, a primeira aí, ó. Nossa, velho. Aí, agora eu vi, hein? Enviado em 2008. 30 de março? Ué... Primeira videoaula de Super Club, velho. No rapidão. Tinha que ser, né? Sete minutos, né? É, velho. Não dava pra gravar a gente, então... Não era do YouTube, não, direito, não, né? De sei lá quantos minutos, não? Eu lembro quando foram aumentando os vídeos pra gente. Tava pra fazer quatro minutos? Cinco, máximo. Cinco, quatro, três... Ô, velho, mas era... Ah, legal você tocando, mano. Na época, vem dez anos atrás, olha. Não, legal você tocando, mano. É bom demais. Hoje em dia, essa sífra não fica assim... A mão certinha, certinha lá. É, velho. Olha que isso. Na real, você tava tocando super bem, cantando a moral também, velho. Tá bom. Você não acha, não? É, velho. Ah, essa aí tá mais na minha... Praia, né? Essa foi a primeira, velho. Agora tocar os trinhos mais calados dá uma sofrida, né? Ah, eu lembro dessa palheta. Era mocinha, mal gostosa de tocar. É... Molaço. Nossa, e legal é que, tipo assim... Hoje em dia, pega o violão inteiro, né? Na época, dividia a tela ali. Dividia. Era uma câmera Cybershot e a outra era uma da Sony. Que era, tipo, uma sempre profissional, sabe? Era pequenininha. Deve ter ela aí pra tirar foto. Sério? Eu só usava pra tirar foto. Eu vendia. Nossa, eu ensinava o cara a tocar as cordas soltas, velho. Pra quê? Ah, na hora de trocar os acordes. A gente ensinou isso até hoje. Na hora de trocar os acordes, né? Porque fica rápido. Ah, é o acorde universal de passagem. Ah... Ô, esse violão eu tenho ele em casa até hoje. Não tem setinha, sério? Ah, dava pra prender, cara. Que isso, pra caramba, velho. Ué, você tá doido? Ahn? A rodinha de barba. Mano, só posso pensar que tava se ouvindo agora, velho. Que apelido cirúrgico. Pontual, né, velho? E assim, de barba assim, os caras tem outro... Chama de peninha também. Você já viu peninha? Nossa, velho. Na hora que a gente tava gravando, o prédio tinha um monte de empresa, né? Hum. E aí a nossa sala ficava perto da porta. De entrada. Toda hora entrava alguém, pá, pá. Nossa... Sem contar quantos menininho ia fazer café. Fudendo. Não, e tinha aula lá que a galera tem os tecladinhos em cima, no fundo. Quanto eu vou bater os tecladinhos no fundo? É isso aí, galera. Essas videoaulas são vazias... Acho que eu tinha 77 quilos. Que? 77? Que é isso? 77. Tipo eu com... 11 anos. Eu entrei que eu tinha 63. Cara, quantos minutos? Quatro minutos de aula. Mal, hein? Uma aula de quatro minutos. Dava pra entender. Que velocidade. Acabou? Pode ir embora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.